O nome é Maria Cláudia de Redes e tenho 40 anos. Você fez parte da gestão da Escola Municipal de Rio de Janeiro em que período? Em 2020 e vou finalizar agora, em 2023. Qual a parte mais fácil e a mais difícil de ser diretor em sua gestão? Uma parte fácil é ver isso, que vocês aqui motivá-los a estudar, motivar a família a estar na escola. Então é uma parte que muitos acham difícil, mas é uma parte fácil. Você consegue, com jeito, trazer a comunidade escolar para dentro da escola, trazer os profissionais realmente para fazer o melhor para a escola. E uma parte difícil, infelizmente, é a que eu mais achei, é a parte da infraestrutura da escola. Que a gente não tem uma infraestrutura adequada para atender todo mundo. Então é coisa que a gente não consegue sozinho, depende de outros. Então foi uma parte que ainda continua um pouco difícil. Mas é só um desafio, não é nem um problema. Eu digo sempre, aqui a gente não tem problema. Problema é a gente acordar e não poder levantar. O problema é a gente querer comer e não ter o que comer, né? O que a gente recebe aqui é desafios. E com sabedoria e paciência a gente vai lidando com esses desafios e consegue. Nome completo e idade. Maria das Graças de Medeiros Oliveira. 51 anos. Você faz parte da gestão da Escola Municipal Bômeira Vianda em qual período? No ano de 2005, eu fui convidada pelo então prefeito João Batista de Mero Filho a fazer parte da direção da escola como diretora. Então eu fiquei de 2005 a 2008. Quatro anos. Quais os desafios que enfrentou? Os desafios foram muitos, né? Apesar de nós trabalharmos com uma equipe pequena, mas uma equipe muito comprometida, muito competente. Mas o nosso maior desafio foi credenciar a escola, ou seja, legalizar a escola. Porque até então a escola não era legal para funcionar. Ela precisava ser reconhecida, né? E aí foi nesse período onde nós elaboramos, fizemos o regimento interno da escola, fizemos o projeto político-pedagógico da escola e credenciamos a escola. Ou seja, deixamos a escola legalizada para funcionar do índice fundamental 1, 2 e educação de jovens e adultos. Então, entre outros desafios, esse foi o maior, mas graças a Deus nós conseguimos. Nome completo, unidade. Meu nome é Francisca Maria Silva de Oliveira, tenho 50 anos. Você fez parte da gestão da Escola Municipal do Rio de Janeiro, em qual foi o meu nome? Eu aprendi 12 anos, 15 anos, 15 anos, 15 anos. A Escola Municipal do Rio de Janeiro, você tem uma linha de história, desde aqui, a sua missão, para o meu nome. Eu quero que essa escola continue cada vez mais, caminhando, seguindo esse espaço, levando sempre ao aluno, cada vez mais pensando, pensando sempre no aprendizado, no bem-estar, tudo como está descronado. Eu quero que essa escola e esses alunos tenham sempre um futuro brilhante. Essa é a minha mensagem que eu deixo para a minha escola amada. Nome completo, unidade. Meu nome é Joel, nome é Maria Dando de Oliveira, tenho 49 anos. Você faz parte da gestão da Escola Municipal do Rio de Janeiro, em qual é o livro? Fiz parte da gestão da Escola, na primeira gestão democrática. Passou-se pelo ESMAM, foi a primeira gestora democrática, foi no ano de 2009. Foi de 2009 a 2011, a gestora da Escola. E depois, foi de 2015 a 2017. A Escola Municipal do Rio de Janeiro faz 69 anos de história. Deixa aqui sua mensagem para a INDEV. Ah, o que eu quero falar da INDEV aqui, eu sempre me lembro. A INDEV, para mim, na minha opinião, não é para o livro. Independente desse gestão da Escola, não, mas como profissional da educação, a INDEV para um pedaço do céu. É que muitas vezes a gente tem, e até 30, e quando a gente chega aqui, a gente encontra os colegas. Aqui nós temos o hábito de fazer oração. Talvez vocês, alunos, não percebam que isso tem uma coisa sobre isso, às vezes, demora um pouquinho. Mas a gente nunca vai ter a nossa sala de adolescência de fazer a nossa oração ali, todo mundo imunado. Então, isso faz uma diferença muito grande na minha vida. Uma das coisas, assim, eu quero parabenizar a aula. Veja aqui, Deus colocou o recado de a Marquinhos, como vocês têm alunos bons, como você disse, e o recado de a Marquinhos, como vocês têm alunos bons e mais. E agora, os próximos mais chamados, quem tem alunos bons e um abraço ao marco. Nome, morre de idade. Marcos Maria Tico Félix, 61 anos. Você faz parte da gestão das períodos com o Rio de Janeiro e em Copa do Rio. Foram dois períodos de mandato. O primeiro foi com a diretora Joelma, que teve início em 2016 a 2017. E o segundo mandato foi com o diretor Tautinha, que teve início em 2018 e 2019. A Escola Municipal da Bambira Viana faz 69 anos de história. Deixe aqui sua mensagem para a Bambira Viana. Na Bambira Viana, adquiri muitas experiências com os meus colegas. E agradeço a Deus e a todos por fazer parte dessa história de Bambira Viana, completar 69 anos. 69 anos. Bom dia, eu me chamo Maria Eliane Barbosa e tenho 48 anos. Você faz parte da gestão da Escola Municipal da Bambira Viana em qual período? Eu fiz parte da gestão da escola no período de 2012 a 2015, porque foram dois períodos. Cada um de dois anos, aí teve nova eleição, a gente reelegeu novamente e ficou por quatro anos. A Escola Municipal da Bambira Viana faz 69 anos de história. Deixe aqui sua mensagem para a Inglaterra. Que continue sendo essa escola acolhedora e sempre preocupada com o crescimento e desenvolvimento de todos que por aqui passam. Então, que venha mais 69 anos de história, não é de força, de superação e de união, porque é uma escola acolhedora e isso é o que faz a diferença. A Escola Bambira Viana faz 69 anos de história. Deixe sua mensagem para a Inglaterra. Eita! A Escola Municipal faz 69 anos, né? Fez ontem, dia 17 de julho. E assim, eu me sinto muito feliz em fazer parte, ter feito parte como diretora, como supervisora, como coordenadora. A minha vida profissional iniciou na escola, então eu tenho muito orgulho. Eu desejo tudo de bom para todos que fazem, todos os profissionais que fazem a Escola Municipal Bambira Viana. Porque a escola não são quatro paredes, né? A escola são pessoas, são feitas de pessoas, de profissionais. E a Belmira, ela tem esse diferencial, né? Ela é composta de muitos profissionais exitosos, profissionais comprometidos. E eu desejo que a escola, ela continue sendo esse espaço de transformar mentes, de transformar cidadãos, para viver bem em sociedade. Então, eu parabenizo a todos que fazem a Escola Municipal Bambira Viana. A direção, todos os professores, demais profissionais, como também os alunos e toda a comunidade escolar. E é um orgulho fazer parte dessa história. A Escola Municipal Bambira Viana faz 69 anos de história. Deixe aqui sua mensagem para a Inglaterra. Bom, porque é 69 anos de história, como você disse, né? É uma história. Muitos já passaram por aqui. Muitos irão passar. Quem sabe vocês serão professores funcionários aqui. Quem sabe, né? Então, a mensagem é que ela perpetue aí por muitos e muitos anos e continue trilhando o caminho de vocês, não só para o ensinamento, mas também para a vida. A gente prepara vocês para isso, né? A gente não só ensina. A gente prepara vocês para a vida. Então, que a Escola, quem venha, quem for os próximos que cheguem, leve esse legado também. O companheirismo, de igualdade, de unidade. E seguimos com a nossa história. Quem sabe, vai chegar aos 100 anos, né? Se Deus quiser. O companheirismo, de igualdade, 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 de igualdade.